1-off. Compa o Nunga? Fácil. Escorre 4 números entre 0 para 9 e Rácibo Bá. Saca todos 4 números de mesma ordem e bota a gana 2.500 100 florim. Se bota 1-off para 1 número, bota a gana 100 florim. Se bota 1-off para 2 números, bota a gana 25 florim. Se bota 1-off para 3 números, bota a gana 25 florim. E se bota 1-off para 4 números, bota a gana 50 florim. Minóvisabu, gana on que bota 1-off. On, possa conta do chipabiba? Like a box. Coloto é loteria de aruba. Viradoña de bom mesmo vida. Antona, por gusto. Coloto, cambiando vidas. Raspa y gana. E vi aqui con Gold Rush. Loto, el loteria de aruba, introduciendo el juego nuevo de Raspa y gana. Pa' promenviar Gold Rush. Tengo 2 premios maiores de 6.000 florim. 10.000 notaturas. Un record na premio cash. Pa' parte con un total de 1.2.60.000 florim. Pidi pa' po' Gold Rush. 10 florim. Raspa y gana. Vi aqui con Gold Rush. Loto, el loteria de aruba cambiando vida. Pa' más información, visita nos páginas web o Facebook. Televidente, feliz anoche. Buongiorno, el sorteo de loteria de aruba. El 23 de febbraio de 2000. Mi nombre es Rubiala Topperman. Feliz anoche, televidente. Mi nombre es Adekera. El sorteo de más grande. El sorteo de mini mega. Con un summa de 300.000 florim. Si apó a abrir para dos florim extra. Con un chance de ver que 400.000 florim a me noche. Cuando conoce el estudio, nos tiene el controlador de gobierno y también el representante de Loto. La ganadería de viajar aquí con los primer premio de sorteo de Katochi. Su verdadera unidad. Promeo número de primer premio de Katochi. Dos. Seguimos el número cero. El siguiente bolita está cinco. Y el último número ganador. Seguimos el número siete. Dos, cero, cinco, siete. La ganadería de viajar con los primer premio de Katochi. Suerte en la Unitur. Ocho. Ocho de primer bolita tiene dos premios. Seguimos el número seis. El siguiente bolita está cero. Y el último número ocho. Ocho, seis, cero, ocho. Nos seguimos el número tres premios de Katochi. Suerte en la Unitur. Nos seguimos el número tres premios de Katochi. Siete. Seguimos el número ocho. El siguiente es el número tres. Y el último da cero. Siete, ocho, tres, cero. Fabiana, tres, con la Junta y a ganas de Katochi. Abenoche. La que nos sigue con el sorteo de Big Four. Big Four te paga cinco mil premios de Katochi. La promesa premios de Katochi. Cinco, seis, cero, y como promes premios. Ocho. Ocho, tres, con la Junta y a ganas de Katochi. Para One-Off a la noche. Seguimos el número dos. El primer premio con inversión de solamente un florín. Tres, tres te promes bolita para Zodiac. Seguimos el número dos. El siguiente está uno. Y el último dejet está cero. Treinta y dos, uno, cero. Compañante, nos va y saca el signo. Codabria, pasándonos por completar el sorteo de Zodiac. Abenoche. Y el signo, codabria, está Géminis. Géminis se sale abenoche con el signo ganador. Fabiana, abue y a Junga, ya gana con un sorteo de cuatro cifras. Nos trabaja de viajar en pantalla, pasándonos por controlado el número del ganador. Un mes más. Esa es una buena oportunidad para controlar el número del cuadro. Deja, esta catorce, back for, one-off y también el sorteo de Zodiac. Loto da ofrecer su producto, donde raspa y gana con un diferente prez, comenzando de dos, tres, cinco y diez florín. Vamos por ganar diferente premio, no te coxen mil florín, manera Gold Rush, que da paga cien mil florín. Y el que te costaba diez florín. Busca por raspa, abe y mese y gana con loto y lotería de Aruba. Mañana noche da boa oportunidad para boba y con cien setenta mil florín con loto cinco. Y cada teca te costaba cuatro florín solo. Y cuando haces cuatro, se tiene que tener cuatro números, y que hay cuatro números, se tiene que ver en un momento que sale durante el sorteo, se gana una suma de dos mil cinco, seis florín con un bet, uno florín. Se você oferece um número e o resto do número não está igual e tem uma sequência com o número que saiu, você pode ganhar 100 florins. Se você oferece dois números, você pode ganhar 25 florins. Se você oferece três números, você pode ganhar 25 florins. E se você oferece quatro números, você pode ganhar 50 florins. Não sei se você tem que ver com a rubyela. Muito obrigado, Ada. E hoje o loto de dia tem um total de 58 mil florins. Eu me recordava muito o loto de dia tem um total de dia, porque custava apenas dois florins para você ter. Suerte na unito. Nelubidau, eu compro muito o loto de dia, porque eu pedi para você facilita, porque custava apenas um florinho extra de você ter. Você pode ganhar o premio cash ao instante. Você pode ganhar o número 9, seguir para o número 15, número 4, Segui para o número 23 e o último bolito, você pode ganhar o loto de dia e o número 14. E cinco números ganadores para o loto de dia e o número 9, 25, 4, 23 e o número 14. Mas você pode ganhar o loto de dia e o número 14. E agora nós passamos uma hora para um sorteio de mais grande para o ano. Então, você está mini-mega com um total de 300 mil florins. Você pode ganhar o loto de dia com dois florins mais cerca, mas você pode ganhar o loto de 100 mil florins mais um total de 400 mil florins. Suerte na unito. Segui para o número 15, 26 e o primeiro bolito para o mini-mega. Segui para o número 30. Número 4. Número 1. Porque é o número enganador para o mini-mega ao ano. É o número 26, 30, número 4 e número 1. Os meus companheiros, você vai nos postar com o nosso mega bol para nos completar o nosso sorteio de mini-mega. É o mega bol para o ano. É o número 2. Doce salho para completar mini-mega. E agora nós passamos minhas horas e vem no marangã na dor. Que está aparecendo na pantalla. Passamos para controlar o loto de dia e também o loto de mini-mega. Sai que temos oportunidade para controlar o nosso jackpot no mais grande para o ano. E participamos do sorteio de merdia. O loto é o número 24, que é o que é o que é o big for one-off e o zodiac. Então, vamos para buscar o cheque. E mesmo na tarde, o hora que é o gana. O sorteio de merdia está em dois horas e meia. De dia a luna para dia a sabra. E o domingo nós temos um sorteio só. Que estão juntos dois horas de merdia. Nós queremos felicitar também de piano 3, que estão juntos. E a gana a noite com o loto cambiando vida. Então, se é invitado, dame para like nos rui para Facebook. Fala nos rui para Twitter. E para qualquer informação, você pode visitar a nossa página web lotoaruba.com. Obrigada pela sintonia, te repitendo, passam duas noites e até amanhã. E aí One-off Compa-runga, fácil. Escorre quatro números entre 0 para 9 e 8 e 8 e 8. Saca todos os quatro números da mesma ordem e bota a gana 2005 100 florins. Se bota one-off para um número, bota a gana 100 florins. Se bota one-off para dois números, bota a gana 25 florins. Se bota one-off para três números, bota a gana 25 florins. E se bota one-off para três números, bota a gana 50 florins. Minóvisabu, gana aunque bota one-off.